Legal, bora continuar aqui, agora a gente tá com o nosso layoutzinho arrumadinho e tudo e tal. E, bom, o que é que eu precisava ter o layout então pronto pra te mostrar? Na verdade, pensando melhor aqui, eu nem precisava ter o layout pronto, tá? Mas como eu tô fazendo aqui o meu processo no dia a dia, geralmente é assim que eu faço no meu dia a dia. Você pode julgar se é melhor ou pior, ou pode fazer o melhor processo aí. Você pode adotar um processo melhor do que o meu, digamos assim, de implementar CSS Grid. Mas o que eu faço? Basicamente, essa aula aqui é sobre Grid Areas, tá? E o que é Grid Areas? Bom, a gente vai ter que voltar lá no comecinho agora, quando a gente começou a desenhar o nosso layout, organizar ele aqui na tela. Lembra que a gente fez esse esquema aqui no Figma de linhas aqui, né, tal? E aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois na vertical aqui pras rows também até a 5. E aí depois o que a gente fez? A gente foi definindo o nosso Grid Template Columns aqui, certo? E a gente foi colocando a fração que a gente queria pra cada coluna e depois a gente continuou aqui definindo o Grid Column o tanto que a gente queria pra cada um dos nossos elementos, certo? E, bom, esse método aqui, ele é funcional, o nosso layout tá pronto e tudo mais, mas existe um outro método que a gente pode fazer aqui que ele é menos, digamos assim, pensando em verbosidade, pensando em deixar as coisas mais claras textualmente, ele é mais simples, tá? Que é o método onde a gente define as nossas Grid Areas com palavras, tá? E como funciona isso aqui? Bom, basicamente a gente mantém aqui as nossas duas propriedades aqui, a gente precisa definir o tamanho das nossas colunas, isso aqui, a gente não fez nada além disso aqui. O que vai mudar é quando a gente começa a definir aqui, ó, quantas colunas e rows cada elemento ocupa, tá? Então, eu vou te mostrar aqui na prática. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai adicionar uma nova propriedade aqui, chamada Grid Template Areas, tá? Essa aqui, ó, Grid Template Areas. Como que funciona o Grid Template Areas? Eu vou dar um Enter aqui pra ficar mais fácil de visualizar, vou dar um Tab agora, vou abrir e fechar aspas, tá? O Grid Template Areas, a gente consegue meio que copiar a estrutura do nosso layout, tá? Com palavras, então a gente define nomes pra cada área do nosso template. Como que é isso, Brunão? É o seguinte, se a gente voltar aqui no nosso Figma, tá? O que que são as nossas áreas? Olha, essa aqui é a área do header, tá? Então, esse elemento aqui é a área do header, esse aqui é a área do banner, esse aqui é a área do reachVeld, esse aqui é o vermelho e assim por diante. Essas são as nossas áreas, tá? E o que a gente vai fazer ali no nosso código, ali no nosso CSS, é simplesmente replicar essa estrutura aqui usando os nomes das áreas, tá? Os nomes que a gente quiser. Vou te mostrar, a nossa primeira linha tem a coluna 1, é o header1, 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 header2. Então, a gente tem 5 colunas, os 4 primeiros colunas é o header1, a última é o header2, certo? Lembrando que esses nomes, a gente pode colocar qualquer nome que a gente quiser aqui, a gente tá definindo esses nomes agora, tá? Eu poderia mudar, mas eu não vou mudar porque tem que ficar coerente com o que a gente já fez, né? Então, aqui seria header, header1. Eu vou colocar sem o ifen pra não confundir com a classe, tá? Então, quando tem o ifen é a classe e quando tá sem o ifen, aqui é referente ao nosso templatearea name, aqui o nome do nosso templatearea. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um ctrl-c aqui só nessa palavra, tá? E aí eu vou dar um tab aqui, mais um, mais um tab, outro, mais um tab, outro. Então, o que a gente tem aqui agora? A gente tem 1, 2, 3, 4, certo? Acabou o nosso header1. A última coluna é o header2. Então, eu vou dar mais um tab e colei aqui mais um cara, só que agora ele vai ser o nosso header2. E basicamente a gente tem a nossa primeira row inteira completa. O que a gente faz agora? Agora, eu vou dar mais um enter aqui, o ponto e vírgula fica por último, né? Porque é o final aqui da nossa propriedade. Vou copiar essa linha agora com as aspas do jeito que tá aqui e tal. Vou dar mais um enter e agora a gente começa, olha só que legal, a segunda row e assim por diante. Então, assim, nossa, Brunão, você devia ter me falado isso antes, você devia ter falado lá na outra aula. Na verdade, eu deixei aqui pro final porque eu realmente queria que a gente tivesse passado por toda a construção do layout pra depois você ter essa iluminação aqui do tanto que seria mais fácil fazer assim. E é assim que a gente faz, tá? É assim que é o jeito mais... Quer dizer, você pode fazer dos dois métodos, mas é assim que eu acho mais fácil, tá? Só que eu queria te ensinar do método mais difícil depois. Mas vamos lá, então. Continuando, agora a gente vai ter banner, banner, mondrian, mondrian e texto. E aí é só a gente ir completando. Banner, banner, aí os próximos dois é mondrian e o último se chama texto. Beleza. Os tabs que eu dei aqui, eles estão ficando um pouco desalinhados, tá? Então você pode ir alinhando aí. Eu vou dar mais um aqui em cima. Não tem problema o tanto de espaço que você deixa aqui, tá? Eu tô só alinhando pra ficar mais fácil pra você visualizar aí e tal. Beleza? E aí agora, próxima row. Próxima row vai ser reachVeld, vermelho, mondrian, mondrian, texto. Então vai ser reachVeld, ups, vermelho, mondrian, mondrian, texto. Beleza, coincidiu até as próximas. O último vai ser reachVeld, vermelho, branco, preto, texto. Então vai ser quase a mesma coisa desse aqui de cima, né? ReachVeld, vermelho, só que aqui vai ser preto. Aqui vai ser branco. E ali vai ser texto. Eu vou dar uma organizada aqui agora só pra ficar alinhado, pra ficar mais fácil da gente visualizar. Beleza? E tamo quase lá. Beleza. E aqui a gente tem uma réplica da nossa grid. Então por isso que, por exemplo, uma coisa que é importante um designer saber, quando tá fazendo wow design, é como que isso vai ser implementado, como que o programador vai implementar esse layout. E na minha cabeça, na minha opinião, um bom designer, né? Um designer muito, muito bom mesmo de interfaces, deveria saber como funciona o CSS Grid aqui pra poder fazer esse esqueminha aqui pro programador. Eu acho que isso aqui é trabalho tanto do programador, sim, de ir lá, pegar uma ferramenta e desenhar e tal, quanto também do designer talvez já entregar isso aqui pronto, tá? Não é obrigação, mas seria muito bom se os designers soubessem fazer isso aqui, esquematizar isso aqui. Voltando aqui então pra gente finalizar. Tá bom, Bruno, é só definir isso aí. Não, a gente precisa mudar agora em cada um dos elementos. E como que a gente faz aqui? Bom, basicamente, a gente tem o nosso header 1 aqui, certo? E no nosso header 1, como que a gente fez pra falar o tamanho dele, de onde até onde ele ia? A gente falou assim, ó, cara, você tem o Grid Column aí do 1 até o 5, né? A gente pegou esse esqueminha aqui e falou, você vai do 1 até o 5. Só que agora a gente não precisa mais falar o Grid Column ou falar de onde até onde ele vai e fazer toda essa conta, tá? Por que a gente não precisa? Porque a gente só pode fazer o seguinte agora. Eu vou comentar esse código aqui, tá? Ou seja, se eu salvar aqui agora, olha o que vai acontecer. Vai quebrar o nosso layout aqui. Tá vendo que quebrou o layout aqui? Beleza. O que eu vou fazer agora pra voltar ao normal? Ao invés de eu usar o Grid Column e falar que vai do 1 até o 5, agora eu falo qual área que ele tem que ocupar. Por isso que é importante a gente colocar o mesmo nome aqui, tá? Porque ele vai entender que essa área toda aqui é o header 1. Então eu posso vir aqui agora e falar assim, Grid Area Header 1. Só isso, ponto e vírgula, tal. Presta atenção que tem que ser o mesmo nome que você definiu aqui no Template Area. Você tem que colocar aqui. Eu vou salvar agora e eu vou voltar lá no navegador e agora a gente vai ver que voltou ao normal. Legal? Então basicamente agora é só a gente ir definindo os nossos Template Areas aqui, tá? Vai no Header 2. Comenta aqui. Coloca... Ops. Coloca Grid Area. Header 2. E basicamente tem que ir repetindo a mesma coisa pra todos os nossos elementos. Então a gente tem agora o Banner. O Banner ele tem tanto Column quanto Row. Mas pra gente não importa. Por quê? Porque deixa eu te mostrar aqui. O Banner ele tem aqui... O nosso Template Area já sabe que ele tá na segunda Row. Por quê? Porque a gente fez a segunda Row. Quando abre essa aspa aqui e fecha aqui, é a nossa segunda Row. Então o Template Area aqui ele já sabe que é a segunda Row. Então por isso que a gente também não precisa definir Grid Row no Banner. Então a gente pode comentar essas duas linhas. Só colocar o Grid Area que vai se chamar Banner. E aí a mesma coisa pros próximos caras aqui. Cadê o próximo? Mondrian. Comentou. Colocou o Grid Area aqui. Mondrian. Fechou. Mesma coisa pro RichVeld. Que se não me engano é o próximo. Sim. Comenta aqui. Coloca o RichVeld. E pronto. Mais um resolvido. Vermelho. Depois tem o branco. E depois tem o preto. Branco. Tamo quase finalizando. É meio manual mesmo o trabalho. Mas eu quero te mostrar aqui do começo ao fim sem ficar cortando muito. Beleza? Embora eu acho que eu poderia cortar mais. Já foi. Preto. Fechou. Agora sim. E se eu voltar lá no site agora. Ele vai estar do mesmo jeitinho que a gente deixou. Beleza? Olha aí. Já está. Vou até atualizar aqui. Só para você não ter dúvida. E tal. E tal. Nosso layout. Bacaninha. Usando os grid areas. Beleza? Então só recapitulando. A gente tem esse método. Que a gente fala de onde até onde o nosso conteúdo vai. Que é o que a gente fez lá no começo. E a gente tem como definir os template areas aqui. Que é muito mais fácil visualmente de entender o que está acontecendo. E a gente não precisa definir grid column. Vai de onde até onde e tal. Mas eu achei que era muito importante você saber que existe esse método aqui. Porque às vezes você vai ter que editar o código de outra pessoa. Ou você baixa alguma Libra e está desse jeito aqui. E aí você consegue entender então o que está acontecendo. Beleza? Mas o jeito mais... Não é que é recomendável. Mas é o jeito mais fácil. Que tem uma usabilidade melhor. Até se a gente for pensar de usar o template. O grid CSS. É desse jeito aqui. Belezinha? Bom. Então é isso. Com essa aula. Finalizamos aqui esse exercício. E é isso. Esse é o CSS Grid. Ele é muito poderoso. Você pode explorar um pouco mais aí. Tudo que ele tem a oferecer. Pode inclusive vir aqui na documentação. Eu recomendo a documentação do Mozilla. E aí então aqui na documentação do Mozilla. MDN. Grid Layout. Você vai conseguir consultar todas as propriedades. Tudo que tem. Que a gente pode explorar. E vale muito a pena você clicar aqui. Dar uma lida com calma. E ver o que mais que você pode extrair aqui. Do CSS Grid Layout. Então é isso. Valeu. Te vejo na próxima aula.